Minha vida e o meu mundo São vazios sem você Nosso amor foi tão profundo Impossível esquecer No meu corpo tem as tubas digitais Na jaqueta jeans, um beijo de batom Tô pensando em escrever Volta que eu te amo em luz Existindo o meu amor Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai saber Nas ondas do rádio ou da TV Que eu amo você Que eu não existo sem você Daniel Daniel, a grande canção que fez parte do primeiro álbum solo da carreira do cantor Daniel, Declaração de Amor, composta por Altair Veloso, é um grande clássico também da música sertaneja, da música romântica que colocaria Daniel ali, entre os cantores românticos solo também. Na mesma categoria que se encontrava já o cantor Leonardo e foi um ano complicado para a música porque teve esses dois acidentes, né? Ou seja, Leandro se foi e também logo depois João Paulo se foi. Você se lembra dessa época sertaneja em que os cantores migraram de dupla para cantor solo? Comente aqui nos comentários, quero saber de você e se essa canção faz parte da vida de vocês. Declaração de Amor